Um cumprimento dos demais exercícios dessa casa. Dizer que estou um pouco privado, se estiver aqui ontem e hoje, mas não poderia deixar de atender um pedido do nosso líder de governo aqui da Câmara Municipal, com o trabalho, para que eu me fizesse presente, principalmente para tratar os assuntos inderentes ao sindicato dos trabalhadores do município de Goiador do Norte. Quero parabenizar a Minela, eu trabalho comigo, como a Lio, e os demais diretores que fazem, à frente dos sindicatos. Fui sindicalista no passado, em Vitória, quando trabalhava no Mané. Apenas uma resistência foi fácil dela, ao movimento do dia 9. Eu percebi que houve uma exploração política do governo. Posso estar enganado, nem a dor da verdade, mas percebi figuras políticas infiltradas no movimento, tendo a calear, talvez, alguns votos, através do movimento legítimo dos sindicatos. Menela falou na sua presidência, sobre a decisão que houve sobre o servidor, jamais faria isso, a melhor, de um ponto de prefeito municipal, se algum diretor do sindicato tiver alguma informação, que alguns secretários, diretores, ou segundo escalão da servidura, devem apressionar algum servidor a não participar do movimento, será por mim depreendido. Porque, eu estou no meu quarto mandato de prefeito municipal, fui forjado na luta, na luta, fui forjado na democracia, no tipo de formação policial, militar, de formação democrática, respeitando os direitos individuais, os direitos de cada um. Por interdicidade, e o riso destino, diz que eu exercesse o quarto mandato, paralelamente ao partida de um arquiteto, a medida do meu, eu zanaria mesmo, na presidência do sindicato, e eu não pude, fazer aquilo que eu mais gostaria de fazer, que é prestigiar o sindicato do governo e do melhoria estadunidense. eu sei que a casa política é muito desgastada, e não é pelo menos, é a pura verdade. Liga televisão, com boites, com motílios, e de viúros, e de luz. Mas, se disser, eu gostaria muito que, sob a liderança da Miela, eu pudesse, o prefeito municipal, atender as reivindicações do sindicato por ela liderada. Entendo que a Miela talvez esteja a melhor presidência do sindicato que o nosso sindicato vai longe a dele, pelo seu preparo, pela sua dignidade, pela sua honra, a lei, pelo curso que ela tem, pela sua família que ela tem. Mas, se eles têm, nós não somos uma íntima. Nós estamos inseridos num contexto de crise absolutamente exacerbada. Todos que estão aqui são politizados, são alfabetizados, leem a televisão, leem a imprensa, leem o sadão, leem a coisa. o país passa de pior momento da sua história em termos de economia. A nossa prefeitura, como todas as prefeituras pequenas desse país, vivem, basicamente, de duas receitas, Leandro Matézio. e vocês sabem disso, todos os serviços da área. Então, o fundo de participação do município que é composto pelo IPI, que é composto pelo imposto ao produto industrializado e imposto de renda. Duas das grandes receitas, Leandro, caíram, desistiram novamente nos últimos anos. O IPI é o grande porque a indústria bem cresceu nos últimos anos e bem cresceu. Hoje, inclusive, é um dia histórico no país, onde é que nós não devemos comemorar, mas devemos ter a esperança e que o segundo do presidente foi impitimado. Não acredito que foi pelas pedaladas. Acredito que foi pelas atitudes alopradas das pessoas ligadas à presidência e ao então presidente do Brasil. As pedaladas, na verdade, foi um ser legal para que se abrisse o processo do impitismo. Não só as pedaladas, como os processos de suplementação nem autorização legislativa. Mas, como eu estava dizendo, Fernando, as outras principais fontes de receita nossa, é o com satisfação notíquico, o IPI. Imposto sobre produtos em sucesso. A indústria pálida cada vez produz menos automaticamente receita está caindo. do IPI. Ele, o IPI também é composto pelo imposto de renda. Com os milhões e milhões de empregados a cada mês desse país, nós já passamos a cada 10 milhões de empregados. É menos pessoas que colerem o imposto de renda. Então, o IPI tem caído muito. e a outra grande fonte que receita é o ICMS. Não é da nossa razão. Todos votam para ter notícias. Vamos ver algumas questões miúdas que eu anotei aqui. Primeiro, quero pedir a Silvia, inclusive, eu quero dizer publicamente, se a Silvia largasse a secretaria seu lá para a mistura, se vocês quiserem que eu abandone o executivo é só como eu perdoe a Silvia a fecha financeira que eu saiba da vidura também. Eu entrego meu mandato e peço perdão à população. Mas se eu entendo aqui um registro pelo alívio do senhor não sério, que 30 pessoas receberam TIT. Seja 28, seja 6, seja 10. Isso é uma coisa que nós não podemos imposto em uma admitir. Então, eu gostaria que se eu se informado por escrito, eu direcionado ao sindicato, porque as diversas que na minha direção jamais tem risco esse tipo de privilégio. o pão, não é só o pão, é o café e o leite foram contados. Como ainda tem café e ainda tem leite, eu falei com o pressão secretário secretário de obra que coincidiu no corte ser feito quando estava assumindo a secretaria e o alprezo. E eu até pedi um santo para externar aos servidores que não tinha nada a ver com a assunção do alprezo da secretaria e tampouco o movimento do sindical. Nós vamos ter que fazer cada dia mais cortes de espelha. Nós vamos entrar no médio da questão dela. Já já é a questão de contatados, de, na verdade, policionados. foi dito aqui, não sei se está em pedra de lelo, pelo mario, não sou de gratificação ou como vereador a comissionar. A gratificação hoje ela é solicitada pelo secretário da faixa da área e o prefeito ela alia que de fato atesou a juro naquela batista e quer dizer também que tem efetivos que recebem gratificação. Provavelmente a maioria é evolucionada, mas também tem efetivos e depende realmente da solicitação do secretário de cada faixa. O prefeito não dá ao seu bel prazer gratificação para quem gosta e para quem não gosta. Pelo menos essa é a gestão. Dizer que nesses três anos e pouco o município de Mão Jesus do Norte pagou de tíquete mais de dois bilhões de reais. Eu gosto de municípios vizinhos, a PAK por exemplo, até viagens para a saúde já comprou. E nós não vai aqui ninguém vai competir. Ele sabe onde o carro dá a versão. e uma vez que o prefeito abriu e lá se eu não me engano começou a pagar esse ano um típio de verão. Quem deram os típios de dinheiro. Quem quiseram aposentativos de 200, de 200, a prefeitura só está aposentadoras e meio por ano. É um aumento de três típios que tem o cliente. O cliente, se vêem a cada dois não se puderam. Sobre a questão de servidor efetivo e servidor comissionado. Nós temos, presidente, hoje 27 cargos comissionados para os partos. Nós vimos no passado o retéx o milhão de servidores que se abram na prefeitura quando se aproximou o período da lei. Nós vimos no passado o retéx é isso. Há exatamente quatro anos atrás. Nós temos 27 cargos fatos comissionados. Isso mostra que nós não estamos contratando a todo custo e a toda a maneira para ganhar a morte. Nós temos 27 cargos lá. a nossa folha de pessoal e aqui vai a folha 100 mil reais o Ricardo Clavalita leva essa folha para o próximo de milhão de reais. Ela tem comissionado e se referente o mês de abril 135 mil reais. Comissionados comissionados 155 mil reais. Ou seja, comissionados 155 mil. Mas vamos direto ao efetivo. O efetivo em 2015. Comissário que há uma responsabilidade mais significativa. Além dos que tem que estar comissionados com palitos salvados. Estão aqui na terra. Estão vados. Por quê? pelo qual se eu encher. Voltado eu tinha que ir para o cabelo encher. Eu preciso um único que trabalha há anos para controlar o medicamento por cima. Não tem remédio em portas alguma para quem não é mais forte e para quem não tem a remédia. da remédia. Sou muito com isso. Hoje, por exemplo, não soube muito e soube demais. Eu jamais peguei um remédio na farmácia básica. Eu vou pensar que já vou estar hoje uma pessoa turística naquela farmácia básica para não ter importe alguma sair um medicamento que não seja para morador do Mano Norte e que só tem o remédio da remédia. Mas vou com o objetivo. Graças, graças, graças que eu vou com o objetivo. Não é fácil você gestou o público por isso. Eu estava falando sobre o profissionado daquele tempo e o efetivo de 15. Desde que tenha três vezes mais apoio é efetivo. 22 mil ou inactivos? Tinha que ser a folha toda. Tinha que ser a folha toda você tinha. Mas tem que ser mais efetivo mesmo. É que tem inscritos não. Não, não. Eu estou justificando a minha intervenção de 27 casos profissionados. eu pensei que tem que ser política. Eu não estou aqui pela política. Eu sou de gestão. Não, Guilherme. O Guilherme não está que ser política. Política é fiscal. Mas eu percebo que tem que ser pessoa usurpador. e aqui eu vejo de frente. Eu um bloqueio mentiroso que eu sou pessoal, meu irmão. Eu lembro de eu eu lembrei ao presidente quem era que eu tinha o nome de quem. Eu não não sabia. Despeito. Eu quero dizer para você, que você deveria ter a dignidade que antes de publicar alguma coisa no seu bloqueio, procure ver a verdade. Silêncio, por favor, tem um outro rapaz que é o bloqueio, Alex, não sei, não, Alain, Alain, ele dizia eu tenho que tirar o chapéu para ele. Ele soube de uma notícia que me ligou. Eu atendi o Alain, ele disse, é tão profeta. Eu me adianti disso, Frederico. Porque ninguém gosta de ser acudado de forma impelítica. Estava viajando com o José Mabel, que é um autorista da juventura do meu inglês, foi um pouco surpreendido com um fantasismo de mentira. Uma coisa horrível, uma coisa tão cruel. E você estar na vida pública hoje é tão difícil, é tão oneroso para nós, temos um princípio, a dignidade dentro de nós. de nós. Eu vi um trabalho chateado, tão triste, porque ele bateu um carro. Porque passaram para ele o ativo, e ele cheguei a no ponto, em marajá na cabeça, uma coisa muito independente, eu queria pedir seriedade, vamos respeitar o que dá para os moradores, vamos ter comprometimento com a verdade, vamos ser respeitosos, vamos debater, vamos discutir, mas vamos respeitar a dignidade, vamos ter dignidade. Quando eu corrigo a minha vida, mas nunca fico melhor, não tem nenhuma formação militar. Aperta, galera, eu não queria fazer a perta, mas é verdade, não queria, a silva que prometeu, como exigiu, são dois secretários já tradicionais, comércitos, me garantiam que me tremei, eu tentava fazer um levantamento desses 5 mil que a prefeitura deve, eles conseguiriam e garantiram ter um documento desse por escrito e pediu jamais não deve dar mais que se morreu. Ou acho que talvez não dê nenhum se morreu, eu não tenho certeza vai ser fechado, mas como é uma lei só, é uma coisa mental, é uma coisa tradicional, que a toda a população, até a tradicional, nós resolvemos fazer, mas eu não queria fazer, não queria fazer, porque nós não temos nada para fazer, apesar de que, antes de ter algumas coisas, no quarto mandato, eu estou conseguindo contrapassar a marca de calcamento da rua, estou conseguindo contrapassar, e, desde sempre, eu sou destinado a só investimento, só investimento, nós calçamos todos grandes vitórias, e fizemos treinários, e calçamos diversas outras ruas no Brasil. Vamos, se Deus quiser, entregar uma precha nova, de primeira linha, o vereador Romeu, que está presente hoje, o vereador Sebastião, estere incluído, lá na GNDE, em Brasília, que lhes garantiram o reparto de 250 mil que está faltando, para que nós possamos efetivar a conclusão daquela obra da creche municipal. Só obras, eu consigo se ficar aqui, que é que está convido, e sobre as questões, dentro disso, parece que só ocorrer a ver, até a gestão, que mais tem gestão, não é, então, eu tenho que ser orgulho, se Deus quiser, eu consigo se ficar para ficar feliz, principalmente, mas, eu vou para falar, eu vou eu vou para falar, para qualquer questionamento, gostaria muito, às vezes, não apenas indicado, eu fico provocando, eu tive uma esperança de ver uma luz no final do dia, só que com aquela luz antiga, que é a melhor analista, terceiro, o nosso que vem, o filma de participação, e nós vamos virar de 06 para 08, fora isso, infelizmente, a gestão, são sagrados, ams sagrados, ativos de 14, ams cabelo, ams cabelo, da secretária, não lhe vem, não lhe Então, não temos hoje condições de dar a melhoria. Não adianta essa pausão para mim, mas queremos deixar de plantar uma serpente, deixar um princípio, vamos saber quem será o próximo gestor, como virar o ano, como o princípio o mais equilibrado possível, o mais empregado possível. Mas eu peço, realmente, perdão de coração a direção do sindicato e aos servidores do município do Banco, de não poder estar tão realista. Mas é uma situação, hoje eu acompanhei a posse do novo dezena de curso, porém da fala dele, só que serão medidas duras que ele já pode ter reformado também. A gente tem que fazer reforma legislativa, reforma previdenciária, mas já se realizou no mercado que o país está a regra e o Henrique Beleves, que é uma pessoa muito bem relacionada, economista famosa no mundo inteiro, toma uma esperança, presidente, é que o país possa sair. Eu acho que já bateu no fundo do poço, eu tenho essa esperança que nós, é como se jogar uma bola no fundo de um quarto. A bola vai descendo, atingiu o fundo, ela não tem que estar ali, ela tem que voltar. Eu espero que já tenhamos atingido o fundo do poço, e essa bola, que é o crescimento da economia, que vai refletir, a melhora de recebidos, ela pode estar voltando. Obrigada. Obrigado.